Agora já que a gente está falando de saúde, saúde é um assunto seríssimo, tem sim um momento, uma parte aí do nosso organismo, um momento da nossa vida que a gente tem que cuidar do nosso intestino. A gente não pensa nisso no nosso dia a dia não, né? A gente acaba até reclamando, as mulheres que sofrem de constipação, ou mesmo aquelas que tem até um intestino já irritadinho, que tem uma diarreia frequente, ou se sentem bem, né? Aquela, de repente, gases, tudo isso acaba influenciando no nosso dia a dia, ou deixando a gente com ótimo humor, ou deixando a gente com aquele péssimo humor e atrapalhando inclusive a saúde do nosso organismo. Por isso hoje a gente vai falar da alimentação e da saúde do nosso intestino, como isso tudo está ligadinho e a gente pode melhorar sim a nossa condição do organismo e do intestino. Com a nutróloga doutora Melina Castro, seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bom? Prazer em recebê-la! Boa tarde! Olha, a gente ficou pensando nessa pauta porque, de fato, né? Ou a gente está com ótimo humor porque o intestino está tudo bem, ou se aquele dia a gente não tiver com tudo funcionando, dá um mau humor danado em homens e mulheres. E eu acho que a alimentação é mais ou menos do que 50% nessa história. É mais, é mais do que 50%. E assim, é importante que a gente tenha uma ideia que o intestino, a única importância do intestino é só ele funcionar ou ele não funcionar. E se a gente for ver, o intestino é um dos principais órgãos imunológicos do nosso organismo. Então a nossa imunidade, a prevenção de doenças, tanto doenças crônicas quanto doenças agudas, como resfriados, gripes, está intimamente relacionada com a saúde intestinal. Olha que bacana! Então é muito mais importante só do que o funcionamento adequado ou não. A gente prevenir aí muitos problemas, né? Sem dúvida. Antes da gente entrar, então, na parte da alimentação, eu achei tão legal, deixa eu pegar aqui para os meninos mostrarem, essa apresentação, então, do intestino. Eu queria que você explicasse para a gente entender, então, esse ciclo, né? Então, na verdade, aqui o que a gente tem é o intestino grosso, que a gente chama, né? Que é a parte mais terminal do nosso intestino. Essas lesões aqui são problemas que as pessoas podem desenvolver no intestino, como inflamações, infecções, tumores, por conta de um funcionamento não adequado do intestino. Então, assim, o intestino normal, a mucosa normal intestinal é assim, é clarinha, rosinha, sem nenhum tipo de depressão, sem nenhum tipo de ulceração. O fato dele não funcionar direito, o fato dele ter alguma doença associada faz com que ele adquira outros aspectos. E aí está o problema. Então, para cuidar dessa saúde do intestino, o que a gente deve fazer, além da alimentação, que daí a gente vai citar os pontos específicos? Então, para cuidar da saúde intestinal, assim, o que a gente tem que ter muito cuidado é, por exemplo, quando a gente tem alguma doença, vai uma infecção na garganta, que a gente toma antibiótico. Tudo que a gente mexe com a microbiota intestinal, com aqueles bichinhos normais que estão ali no nosso intestino, a gente pode ter uma alteração importante dessa microbiota e isso levar a outras infecções mais graves. Então, sempre ter o cuidado de repor essa flora de tempos em tempos ou quando a gente acaba utilizando algum antibiótico, utilizando alguma medicação que acaba destruindo essa microbiota normal, a gente tem que ter o cuidado de repor isso de uma maneira adequada. Quando o nosso sistema imunológico está mais baixo. Exatamente. Possivelmente, a gente tem que repor, então, essa flora intestinal. Para você ter uma ideia, saiu um estudo recentemente que avaliou, por exemplo, quando a gente vai lá tomar a vacina da gripe, principalmente as pessoas mais idosas. Nem todos fazem anticorpos pela vacina, então, alguns ficam imunizados e outros não. E aí, teve um estudo que utilizou probióticos, que são os bichinhos normais do intestino, uma reposição desses probióticos antes de usar a vacina. E o efeito da vacina foi muito maior, então, a gente pode potencializar o nosso efeito imunológico com o uso de alimentos ricos, por exemplo, em probióticos. Olha que legal. E a gente tem exemplos deles aqui? Tem. A gente hoje tem no mercado alguns iogurtes, alguns sucos que são enriquecidos com esses probióticos. Então, a utilização desses produtos faz com que a gente consiga repor a nossa flora, que as pessoas chamam a microbiota normal do intestino. E quem tem constipação intestinal? Porque em algumas pautas que a gente já fez aqui no programa, já ouvimos algumas vezes que isso é um problema até mais feminino... Bem mais. Do que masculino. Então, a gente sofre... Primeiro, eu acho que os hormônios podem interferir nisso? É, também. E as mulheres, se a gente for olhar os levantamentos, elas têm quatro vezes mais constipação do que os homens. Então, é um problema muito mais feminino mesmo. A alimentação, o principal é você fazer uma dieta mais rica em fibra, que isso vai ajudar não só na constipação, mas também no emagrecimento. A fibra faz com que o meu estômago demore mais para esvaziar, eu fico mais tempo saciado, eu como menos. Então, tem várias outras vantagens que não só o funcionamento intestinal. Por isso, uma das recomendações, e aí tem o pão para mostrar isso, é que a gente consuma a farinha sempre integral. Então, alimentos integrais, macarrão integral, pão integral, para ter uma quantidade maior de fibra. Isso principalmente para as mulheres que têm a constipação. Principalmente, mas mesmo nas dietas de perda de peso, isso também é uma recomendação. Perfeito. Os farelos, né, que aí vão ser mais as fibras que a gente chama de insolúveis, que vão ter uma ação principal no peristaltismo, ali nos movimentos que o intestino faz para ele funcionar. Então, você pode enriquecer, por exemplo, iogurte, sucos, ou mesmo a refeição com farelos. Pode misturar, pode misturar, ou até pôr, por exemplo, um pouco de farinha, ou um pouco da linhaça no feijão. Então, assim, fazer com que a fibra faça parte da rotina diária. Uma coisa importante quando a gente fala da fibra, é que assim, a fibra, principalmente a fibra que a gente chama de fibra solúvel, que é o que tem em alguns dos produtos, para ela conseguir fazer com que o intestino funcione, eu tenho que beber muita água junto. Não adianta eu fazer uma dieta rica em fibra e beber pouca água. Para não virar aquele bolo no estômago. Exatamente. Então, as duas coisas têm que estar associadas. E, além de tudo isso, tem muita gente também que sofre, é uma síndrome do intestino irritável? É. É uma síndrome. Que a mulher ou o homem passam a ir ao banheiro várias vezes e é uma condição até anormal do dia a dia, né? Exatamente. A síndrome do colo irritável, ela, normalmente os pacientes oscilam períodos de diarreia com períodos de constipação. Então, o mesmo paciente, ora está constipado, ora tem surtos de diarreia. É uma condição que a gente fala que, assim, a gente não tem nenhuma alteração estrutural, quer dizer, não tem nenhuma dessas alterações no intestino específica do colo irritável, mas a gente sabe que o estresse, o sedentarismo, a má alimentação está muito relacionada com o surgimento dessa síndrome. E essa síndrome também não tem relação com a alimentação, quem tem intolerância ao glúten, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, mas quem tem intolerância ao glúten acaba tendo um problema também dessa condição intestinal. Sim, sem dúvida. Ele vai ter diarreia, vai ter dor de extensão abdominal por conta da intolerância ao glúten. Então, o ideal é que a gente até, acho que, possa observar o que a gente está ingerindo, o que isso provoca no organismo, né, para ter uma orientação médica, né? Sem dúvida, sem dúvida. E chegou uma dúvida da Thalita. Thalita, um beijo para você. Thalita tem 15 anos. Gente, estou me surpreendendo com as meninas novinhas que já estão ligadas aí. Isso é ótimo. Na saúde, isso é super importante. Bom, ela está perguntando quais são os melhores alimentos para quem tem intestino preso, porque ela gostaria de saber, porque ela vai ao banheiro no máximo duas vezes por semana. E ela se sente muito mal. Então, a gente citou alguns, e eu vou aproveitar a sua pergunta para falar da ameixa. Porque quando a gente fala de intestino preso, a gente fala, ai, come um monte de ameixa, faz uma vitamina de ameixa. É verdade isso? É, a ameixa, ela tem um papel, ela é rica em fibra e ela tem um papel importante no peristaltismo e no funcionamento intestinal. Assim como o mamão, que também a gente acaba indicando para aqueles pacientes que têm o intestino mais ressecado. Assim, ela tem que fazer uma dieta rica em fibra, de uma maneira geral, preferir sempre os alimentos integrais, bastante líquido todos os dias. E uma das coisas que às vezes a gente orienta também é a reposição dessa microbiota intestinal normal. Então, a utilização de probiótico. Quer seja por produtos provenientes do leite, então iogurtes enriquecidos com probióticos, quer seja com sachês mesmo de probiótico que nas farmácias a gente consegue encontrar. E para a gente saber a quantidade desses probióticos, o ideal é que a gente consulte também o médico. Tem uma orientação, né? Claro, sem dúvida. Até para ter certeza que não tem nenhuma disfunção mesmo, enfim, algo que tem que ser tratado com medicamento associado a essa constipação. Quais seriam, que eu acho super importante a gente falar aqui no programa, os exames necessários para a gente comprovar tudo isso? Então, quem está tendo problemas ou porque vai muito ao banheiro, ou porque vai pouquíssimo, ou mesmo as pessoas que até notam que tem aí uma condição normal do intestino, mas que de vez em quando acontece uma das duas variações. É, assim, na verdade não vai ter uma série de exames que é fixa para todos os pacientes. Dependendo do tipo de sintoma, dependendo da idade do paciente, alguns exames são escolhidos ao invés de outros. Por exemplo, as pessoas mais idosas que têm um risco maior de ter câncer de intestino. O câncer de intestino, um dos principais sintomas iniciais é a alteração do hábito intestinal. Então, é uma paciente que evacuava todo dia e de repente ela começa a ficar constipada, ou ela começa a ter uma diarreia que ela nunca teve. Então, para esse paciente, talvez a gente tenha que fazer um exame de imagem, uma colonoscopia, o que um jovem, às vezes, não precisaria num primeiro momento. Então, assim, dependendo da faixa etária, a gente vai escolher um ou outro tipo de exame para avaliar. E quem está fazendo dieta, como essa pessoa deve avaliar a condição intestinal para que ela tenha aí um resultado satisfatório? Porque muda tudo, né? Tudo. Assim, para a perda de peso, é importante que seu intestino esteja funcionando de uma maneira adequada. Tanto na absorção, quanto no funcionamento intestinal como um todo. Então, assim, para a dieta, é importante você primeiro fazer com que seu hábito intestinal melhore, para aí você conseguir ter um efeito dessa dieta. Então, a saúde intestinal está intimamente relacionada com a obesidade. Tá, ele é 100% então. A gente até vê que, assim, mesmo a microbiota intestinal, que é o principal, esses bichinhos, no paciente obeso e no paciente magro, eles são diferentes. Olha, e aí existe tratamento também para isso, não só com alimentação, mas com uso de remédios? Isso ainda não é uma coisa bem estabelecida. O que a gente acredita, pelos estudos que a gente tem mais recentemente, é que se você, através de probióticos, conseguisse modular a microbiota desses indivíduos obesos, talvez eles tivessem mais facilidade de perder peso. Olha só que bacana! Então, muita gente está assistindo o programa aqui, a gente recebe e-mails, por isso que eu te perguntei da dieta. Diariamente, de muitas pessoas, ai, me ajuda e tal, eu tenho feito as receitas do programa, mas não tem sido o suficiente, claro que tem que procurar sempre orientação médica, isso é imprescindível, né, doutora? Não tem outro jeito e, claro, tem que fazer tudo da maneira correta, a gente dá todas as dicas de alimentação, mas, de repente, o problema está aí, né? Está nesse funcionamento do intestino e aí, se uma coisa não vai, a outra não vai, vira um ciclo, uma bola de neve e a gente não consegue resolver o problema onde ele se inicia. Para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho agora das grávidas, que também, nesse período, acabam tendo uma mudança no funcionamento intestinal, né? É verdade. As grávidas, elas ficam muito mais constipadas, principalmente mais para o fim da gravidez e é uma população que a gente tem que ter muito cuidado na hora de utilizar medicações. Então, a gente tentar modular esse intestino só com alimentos que favoreçam o funcionamento é melhor, porque muitos remédios que as pessoas, às vezes, usam como laxantes, as grávidas não podem utilizar. Então, assim, é importante que desde o começo da gravidez, ela já tenha uma dieta mais rica em fibra, que ela já consuma mais alimentos integrais, que ela tome muito, muito líquido, para... não vai esperar começar a constipação para tentar tratar. O ideal é que ela previna, através da alimentação, essa constipação que, para ela, acaba sendo mais frequente. Então, desde o momento que ela descobre ali a gravidez, até o nascimento do bebê, o que... a tendência é a constipação. É, é. Por isso que ela vai ter que fazer uma atividade física, claro, dentro das possibilidades, mas uma atividade física regular e uma alimentação mais saudável possível durante toda a gravidez. Muito bom. Mas aí eu tenho uma pergunta muito legal aqui do Twitter, da Jayce... Deixa eu ver agora o nome dela certinho. Jayce Oficial. Jayce Mendonça. Um beijo para você. Ela diz o seguinte. Qual a consequência do uso de laxantes, pois, no meu caso, existem pessoas que, no desespero, fazem o uso do laxante? Muito legal a sua pergunta. A gente tem vários tipos de drogas laxativas. A gente tem os laxativos que eles não são irritativos, eles não irritam esse intestino, como, por exemplo, aqueles óleos, aquelas coisas que os pacientes usam. E a gente tem os laxativos que são irritativos. Se você consumir clonicamente um laxativo irritativo, você vai fazer uma alteração importante da mucosa intestinal e vai ficar com o que o povo chama de intestino preguiçoso. Vai ficar dependente desse laxativo. Então, o ideal é que ele não seja utilizado. Agora, quem tem aquele problema assim, vou viajar, aí travou. E agora, o que eu vou fazer? Dá aquele desespero. Seja um final de semana, ou seja, uma semana de viagem e trava tudo. Pode usar o laxante? Desde que ele seja um laxativo do tipo não irritativo, que são aquelas geleias que se faz, ou os óleos, você, por um período curto de trem, você pode utilizar. Os irritativos, o ideal é que não se utilize nunca. Porque eu tenho a impressão, até depois do uso do laxante, é que muita gente passa mal, né, no dia seguinte. Então, ao invés de regular e equilibrar o organismo, no dia seguinte, tudo que não apareceu nos outros dias, vem naquele dia seguinte. E aí, eu tenho a impressão que a gente acaba não absorvendo nutrientes, desidrata. Desidrata, então isso é verdade. É verdade. O ideal é que isso não seja utilizado. Por isso que, assim, não adianta começar uma alimentação saudável um dia antes da viagem. Você já tem que estar fazendo ela um certo tempo, para a viagem não ser um empecilho, para aquilo continuar regularizado. É verdade. Então, boa dica, obrigada pela pergunta e só posso te agradecer. Imagina, obrigada a você. Eu acho que essa pauta, além de esclarecer muitas coisas, todo mundo passa por esses probleminhas, por esses apertos. E, poxa, é tão desgastante quando a gente não está com o intestino funcionando. É verdade. Dá para ver, às vezes, não sei, no sorriso, o sorriso fica meio amarelo. Você vai falar, ai, está com algum problema hoje, porque a gente fica de mau humor, é aquilo que incomoda, né? Então, agora, com todas as dicas, tanto de alimentação, quanto também do que você pode fazer no dia de atividade física, é fundamental, né? Fundamental. Melhora tudo. Melhora o intestino. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer. Eu estou sem o contato. Você quer deixar algum site aqui? Se você, assim, a gente tem um grupo de nutrição, quem quiser saber mais sobre o assunto, é www.ganep.com.br. Ganep.com.br. Doutora Melina Castro, que é nutróloga e voltará outras vezes a você, bonita. Obrigada. Um beijo.